Bom, não sei se vocês sabem, mas o Nubank veio de uma série de prejuízos nos últimos anos e, enfim, começou a ter lucro. O último lucro passou de 220 milhões de dólares, não é de reais. E a função que eu vou falar nesse vídeo aqui é uma das funções que fez com que o Nubank tivesse esse lucro absurdo e astronômico. Mas e aí? Eis a questão. A função aliviar a fatura vale a pena ou não? É justamente sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo que vai ser agora. E aí? Bora lá aliviar a sua fatura? Tá com dificuldade pra pagar? Será que vai valer a pena? Vamos lá. Bom, quando você acessa o seu app do Nubank aí, vai estar lá escrito pra você, ó, lá em cima aqui, ó, Novo, a fatura nem fechou e já pesou. Parcele parte do valor e alivie a sua fatura. E logo abaixo tem aqui, ó, Aliviar Fatura. Vamos entender essa função e já já você vai entender por que o Nubank deu esse lucro astronômico aí, ó. Costumizando do seu jeito, ó. Escolha se quer dar uma entrada, defina o número de parcelas e confirme o parcelamento. Depois disso, ficam na sua fatura atual apenas suas compras à vista e parceladas pela loja ou site. A primeira parcela cai só na fatura do mês que vem. Se você der uma olhada, assim, de primeira, você vai falar, cara, isso daí realmente é algo que vai me ajudar e muito, hein, Principal, se você não tem ali todo o valor pra pagar a fatura. Vai acabar ficando inadimplente com parte daquele valor, vai ter um juros também altíssimo e por aí vai. E aí pode parecer uma boa, mas será que é mesmo? Vamos clicar aqui e dar uma analisada, preste atenção. No meu caso aqui, meu limite no Nubank é baixo, né? Quem viu o último vídeo aí que eu corto o cartão do Nubank e jogo longe por não querer saber mais dele. Essa história de que se usar o cartão limite aumenta, porcaria nenhuma. Eu já provei que não funciona assim. Eles aumentam de quem eles querem que aumente. Eu expliquei tudo nesse vídeo. No final eu vou deixar ele, tá imperdível pra você assistir. Pois lá eu dou todas as dicas que você precisa pra fazer o seu limite no Nubank e aumentar pra fazer liberar a função de empréstimo, tá? Mas não funciona pra todo mundo. Eu já te aviso desde já pra você não se sentir enganado. Tá, mas antes da gente continuar, eu quero te dar os bisus dos cartões que mais estão aprovando nesse mês. Lembrando que os links desses cartões estão aí no primeiro comentário. Não é na descrição, tá ok? O cartão mais aprovado aqui do canal é o cartão Novo Card, tá? Começa com limite baixo? Começa com limite baixo. Mas eu tô com 5 mil porque você também não pode conseguir. Cartão Brasil Card também aprovando pra caramba. Seguido do cartão Buscapé e cartão Pão de Açúcar aprovando muito. Tem duas situações pra te avisar aqui. Primeiro, cartão Buscapé vai começar a cobrar anuidade. Então dependendo do valor que será aprovado de limite pra você, você tem que ponderar. Porque é praticamente 30 reais a anuidade desse cara aqui. A partir do próximo mês. Já o cartão Pão de Açúcar, o famoso PDA, você não vai solicitar o Platinum nem o Mastercard Black. Você vai solicitar o Internacional. É o Internacional que está aprovando. E sabe qual é o melhor? Depois você vai poder fazer o upgrade pro Mastercard Black, se for o seu interesse. Basta saber se o limite será compatível e se você está disposto a pagar a anuidade. Estamos juntos. Carmin Steffens continua aprovando pra caramba. Cartão Rabush. Cartão Will Bank. Lembrando que o Will Bank hoje tem empréstimo também. Tem outros produtos além do cartão de crédito. O cartão Afins também está com uma ótima taxa de aprovação. Fica aqui a dica pra vocês dos cartões que mais estão aprovando nesse mês. E aproveite, porque está aprovando agora. No próximo mês pode já não estar mais aprovando vários desses cartões. E aí a gente atualiza a nossa lista, tá ok? Links disponíveis aí no primeiro comentário. Aqui nada mais é do que o parcelamento da sua fatura, tá? Onde você vai escolher aqui o valor que você vai dar de entrada. Isso tudo vai interferir no valor final, tá? O valor do saldo total com os juros que você vai pagar. Obviamente tem juros, tá? E é aí a chave da questão. O Nubank enfim acertou e começou a criar funções e produtos que realmente dão lucros. O empréstimo é um desses produtos. O Nubank facilitou o empréstimo, liberou empréstimo a rodo e teve lucro com os juros cobrados pra esse empréstimo. Ah, miserável, mas aí tem os inadimplentes. Os inadimplentes dão prejuízo. Nananina não. Os inadimplentes vão dar prejuízo se a instituição financeira não controlar, não balancear junto com os adimplentes. Adimplentes é quem paga. Quem paga, paga a dívida de quem não pagou. E o banco ainda fica com lucro. Olha que legal, não é o melhor dos mundos? E pelo visto, Nubank conseguiu controlar isso muito bem, pois teve um lucro de mais de 220 milhões de dólares. Volto a repetir, não é reais, é dólares. A gente tá falando de mais de 1 bilhão de reais, visando que o dólar já passou de 5 reais de novo. E essa função, obviamente, contribuiu também pra que o Nubank tivesse esse lucro, porque presta atenção bem aqui. Olha só essa taxa de juros aqui. 11,75 ao mês. Você vai pegar uma dívida de 1.846,26 e vai transformar em 8.204,43 centavos, se você parcelar em 36 parcelas. Então, obviamente, os juros ali vai equilibrando de acordo com a quantidade de parcelas que você colocar. Mas a gente tá falando aqui de mais de 6.355 reais de juros. Analise se isso não é algo muito lucrativo, porque muitas pessoas acabam na seguinte situação. Meu nome é o único bem que eu tenho, eu não posso deixar o meu nome sujar. E só essas pessoas vão fazer essa loucura aqui de parcelar essa dívida. Assim como tem outro grupo de pessoas também que ficaram devendo empréstimo, que ficaram devendo cartão e tal. E aí acaba juntando tudo aquilo e parcelando a perder de vista pra manter o seu nome limpo. Então, obviamente, é uma função que só vai valer a pena se você estiver desesperado. Muitas vezes, dependendo da sua situação com outras instituições financeiras, muito mais vale você pegar emprestado esse valor com uma taxa de juros menor, porque se em outra instituição você estiver com 11,75% pra um crédito pessoal, quer dizer que sua situação tá bem ruim mesmo. Eu me postei um vídeo recente onde eu mostro como você consegue verificar se a 99% empresta tem um valor disponível lá pra você pegar. No meu caso, com uma taxa de juros de quase 3%. Olha como eu faria. Pegaria esse valor com a 99% empresta, com uma taxa de juros bem menor do que esses 11,75%, pagaria o total do meu cartão, ficaria sem dívida nenhuma com o Nubank e ficaria ali devendo a 99% empresta. Com uma taxa de juros bem menor, eu resolveria o problema e continuaria com o meu nome limpinho, limpinho. Obviamente, basta pagar lá a 99% empresta, mas comparado 3%, 3,5%, 4% com 11,75%, quase 12%. Então, nesse momento, você precisa analisar as suas possibilidades antes de fazer essa loucura de pagar praticamente 12% de juros. Porque se você é desses que faz essas loucuras, no próximo trimestre o Nubank vai faturar 1 bilhão de dólares com essas taxas de juros aí, tá ok? Então, ilusoriamente, o Nubank veio pra salvar e já tá dando uma pernada em muita gente aí. Porque a taxa de juros pra esse tipo de produto aqui é absurdo, pra você ver. É a chamada taxa de juros dos desesperados. A taxa de juros pra empréstimo também já disparou. Começou lá com 1, 1 e pouco, 2, 2 e pouco. Agora, muita gente aí já tá com taxa de juros de 6, 7, 8% pra cima. Então, o Nubank de Salvador tá aí ferrando muita gente, obviamente, pra poder lucrar. Porque é uma instituição financeira como outra qualquer que está aí pra ganhar dinheiro e nada mais. Tamo junto, galera. Então, é isso. Esse foi o vídeo. Espero que ajude vocês de alguma forma. Espero ter colocado algumas ideias boas aí na sua cabeça pra que você faça o correto. Não se desespere nesse momento. Sempre é bom ter outras instituições andando ali do seu ladinho. pra que nesse momento de aperto você possa correr lá, pedir um crédito com uma taxa de juros menor e fugir desses juros abusivos. Tamo juntos? Mas peraí, peraí, peraí. Antes de você sair correndo desesperado, esqueceu que eu falei que eu ia deixar o outro vídeo aqui que vai te dar o passo a passo pra você conseguir aumentar o seu cartão do Nubank e liberar a função empréstimo. E logo abaixo aqui tem um vídeo que eu falo sobre o novo Score. Existe um Score mais consultado do que o Score do Serasa. Quer descobrir qual é? Clica aí, emenda com outro vídeo. Que miserável te espera lá do outro lado. Vamos lá!